Nessa loja de calçados de um shopping da capital, a expectativa para esse Dia das Mães é vender mais do que no ano passado. A gente sempre está querendo melhorar cada ano mais. E para segurar o cliente, vale tudo. A gente também consegue dar um descontinho para ele. Para pagar a vista, no débito também. Para parcelar em quantas vezes, por exemplo? Até em cinco vezes, sem juros. Para o comércio, o Dia das Mães é a segunda melhor época do ano. Perde só para o Natal. Uma pesquisa feita pela Câmara de Dirigentes Logistas mostrou que 70% dos goianienses vão presentear as mães nesse ano. As compras devem injetar cerca de 164 milhões de reais no mercado. Em primeiro lugar no ranking dos presentes mais procurados estão as roupas, em segundo os perfumes e depois os calçados. Na hora de comprar, muita gente ainda prefere as lojas físicas. A maioria compra em lojas de rua e o restante em shoppings. A pesquisa também mostrou que o valor médio do presente será de 190 reais. É um valor alto, está acima do valor percebido no mesmo levantamento realizado no ano passado. Isso mostra um pouquinho que a economia vem de fato se descolando, vem tomando um outro ritmo, apesar de ainda ter um volume significativo da população ainda desempregada. A intenção de pagamento no cartão de crédito cresceu. Mas o pagamento à vista no cartão de débito ainda é preferência do consumidor. E também é uma orientação da CDL que o consumidor de fato opte por buscar um desconto, por pagar à vista, para não contrair débitos acima do seu orçamento, para que essa data seja de fato uma data feliz e que ele possa comemorar isso por um longo período. Obrigado.